Existem animais que podem mudar de sexo? Como eles conseguem mudar de sexo e sendo que alguns até mudam de sexo várias vezes ao longo da vida? Será que é possível escolher ser macho ou ser fêmea no reino animal? Vamos conversar sobre este tema e conhecer um pouco de algumas espécies que mudam de sexo no decorrer das suas vidas. Por isso, se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreva para estar sempre recebendo esses vídeos trazendo as curiosidades do mundo animal, relacionados à biologia, ao comportamento humano e ao comportamento animal. Sejam bem-vindos ao canal Eterna Busca e eu sou o Jordan. Primeiro, vamos começar entendendo o que é a mudança de sexo. A mudança de sexo adulta ocorre quando o indivíduo muda de um sexo, chamado sexo funcional, que ele pode reproduzir normalmente, para outro. Embora essa definição seja simples, os padrões sexuais dos animais que são hermafroditas são muito complexos e difíceis de categorizar. Por exemplo, os pequenos peixes do gênero litrípinos podem ter gametas maduros de ambos os sexos nas suas gônadas, nos seus genitais. Mas os indivíduos parecem funcionar exclusivamente como um sexo ou como o outro. Anatomicamente, eles parecem ser hermafroditas simultâneos, mas em questão de como seus órgãos funcionam na prática, eles são o que é chamado de hermafroditas sequenciais. E vamos entender esses termos, hermafrodita simultâneo e hermafrodita sequencial. Os hermafroditas são tipicamente classificados como simultâneos, que são aqueles indivíduos que funcionam tanto como masculino e feminino ao mesmo tempo, ou sequenciais, que são aqueles indivíduos que primeiro eles são de um sexo, numa etapa da sua vida, e depois eles são de outro sexo, num outro estágio da sua vida. De uma perspectiva do seu processo de evolução de indivíduo, da sua ontogenética, a mudança de sexo adulto é apenas uma parte do processo de determinação do sexo de algumas espécies. Indivíduos de muitas espécies também podem fazer escolhas sobre ser macho ou ser fêmea, antes deles serem sexualmente maduros. Segundo algumas pesquisas mais recentes, os indivíduos que são das espécies hermafroditas, eles acabam optando por se tornarem machos ou por se tornarem fêmeas em vários estágios cruciais no decorrer da sua vida. A mudança de sexo adulto, no sexo adulto, acaba sendo simplesmente o último estágio do seu processo de crescimento. E vamos ver alguns exemplos dessa troca de sexo. Ela é ilustrada pelo Bodiantalassoma bifaciato, da qual os indivíduos podem amadurecer tanto como fêmeas, como quanto machos. As fêmeas e os machos, que são chamados primários, que são aqueles que o indivíduo desde jovem já passou para fêmeas sem mudar de sexo, e ou macho já passou, nasceu macho e acaba se tornando macho adulto sem trocar de sexo, eles parecem quase idênticos. As fêmeas adultas só vão mudar de sexo quando elas têm a oportunidade de conquistar o território de um grande macho. As fêmeas que mudam de sexo e se tornam macho, que é chamado macho territorial, assumem uma coloração clara e distinta dos outros. Os machos, que são esses primários, que são machos e não trocaram de sexo ainda nenhuma vez, eles também podem ficar com cores vivas, se eles atingirem um tamanho grande o suficiente para defender um território, mesmo que eles ainda não tenham trocado de sexo. A mudança de sexo ocorre nos mais diversos animais, nos anelídeos, nos equinodermos, crustáceos, moluscos e peixes. Uma das teorias que explicam essa mudança de sexo é chamada de teoria da alocação do sexo. Essa teoria, ela explica como os organismos investem os seus recursos, os seus nutrientes, para desempenhar a função masculina ou a função feminina. Uma parte da teoria da alocação do sexo, que é chamada de hipótese da vantagem do tamanho, ela é amplamente usada para entender como é que acontece a mudança de sexo. A hipótese da vantagem do tamanho prevê que a mudança de sexo é favorecida quando o indivíduo se reproduz de forma mais eficiente, consegue deixar mais descendentes, como um sexo quando ele é jovem, quando ele é mais novo e menor, e ele reproduz melhor, consegue deixar mais descendentes, como o sexo oposto, quando ele está mais velho e maior, grande. O sistema de acasalamento, o sistema de como é que esses animais se reproduzem, oferece a oportunidade para o que é chamado de valor reprodutivo, tanto dos machos quanto das fêmeas acabaram aumentando de acordo com o tamanho corporal deles. Esse valor reprodutivo, ele é o sucesso reprodutivo futuro que aqueles indivíduos vão ter. Esse sucesso reprodutivo leva em conta os efeitos do crescimento e da mortalidade dos indivíduos dentro daquele grupo. Em sistemas de acasalamento, que são chamados poliginos, onde grandes machos monopolizam várias fêmeas nesse sistema de harem, o valor reprodutivo dos machos, ele é muito dependente do tamanho. Quanto maior o macho, mais sucesso ele vai ter, porque ele precisa de mais tamanho para defender esse território com muitas fêmeas. Isso favorece esse sistema, favorece a mudança de sexo feminino para o masculino, que é chamado de protogenia. Por outro lado, em sistemas que são monogâmicos, ou como que o acasalamento acontece, ele é aleatório, o valor reprodutivo das fêmeas, ele é que depende mais do tamanho e não os machos. Ou seja, nesse sistema, fêmeas maiores tendem a ter mais sucesso do que machos maiores. Com isso, acaba-se favorecendo a mudança de sexo do masculino para o feminino, o que é chamado de protandria. A mudança de sexo foi associada à variação na estrutura do grupo de acasalamento. Isso indica que a variação no modo como a estrutura social do grupo acontece, pode de fato conduzir a diferenças no momento da mudança de sexo entre as espécies. Um dos efeitos mais dramáticos do sistema de acasalamento no momento da mudança de sexo é visto em espécies com táticas masculinas alternativas, que é o caso do Bodianta la soma bifaciatum. Nessa espécie, as condições locais favorecem a poligenia de defesa de recursos, o macho defendendo um território. E a maioria dos machos acaba sendo derivada da mudança de sexo adulto. A maioria dos machos são fêmeas que se tornaram machos. Em contraste, quando altas densidades tornam a poligenia de defesa de recursos antieconômica, quando tem muitos peixes naquele arredor e já não é mais vantajoso um macho defender um território, nessa situação os indivíduos geralmente escolhem serem machos antes de estarem maduros, que são chamados machos primários, ou seja, ao invés deles primeiro se tornarem fêmeas e depois quando estiverem grandes o suficiente para tomar um território, aí sim eles se tornam machos. Neste caso, quando tem muitos peixes, quando é uma densidade alta, eles escolhem se tornarem machos desde jovens, com isso eles não vão ter que disputar território para conquistar as fêmeas. E que dicas que os indivíduos usariam para avaliar o valor reprodutivo de ser macho ou de ser fêmea? E como é que isso influencia a variação no momento da mudança de sexo? Experimentos confirmaram que o momento da mudança de sexo é sensível ao ambiente social imediato. Essa influência do ambiente social acontece nas lapas, nos caracóis, nos camarões e muitas espécies de peixes. E é interessante quando a gente fala dessa questão da influência do ambiente social, porque nós já falamos em vários vídeos aqui do canal sobre como o ambiente social, como a hierarquia, como essa estrutura social afeta a fisiologia dos animais. E aqui nós estamos vendo que ela chega a afetar até mesmo o sexo dos animais. Então, sugiro muito vocês conferirem outros vídeos aqui do canal falando sobre hierarquia entre outros comportamentos sociais. Então, o tamanho de um indivíduo em relação a outros naquele grupo da qual ele está inserido, a proporção sexual do grupo, se tem mais machos, se tem mais fêmeas, e a densidade, o quanto de indivíduos que tem naquele grupo que eles estão vivendo, tudo isso influencia o momento da mudança de sexo e para qual sexo aquele indivíduo vai mudar. Nem todos os animais e uma população de animais que mudam de sexo seguem a mesma história de vida. Em algumas espécies, uma proporção da população amadurece diretamente no segundo sexo. Outros indivíduos nunca mudam de sexo porque não surgem as condições favoráveis para essa mudança. Mais intrigante ainda são os indivíduos que mudam de sexo quando não há vantagem imediata em fazer isso. Como aqueles indivíduos dominantes que não mudam de sexo quando surge a oportunidade, e os indivíduos que mudam de sexo mais de uma vez ao longo da vida. Nas espécies que formam a harens, a maior fêmea de um grupo geralmente muda de sexo quando o macho dominante some. Isso acontece porque ela pode aumentar o seu valor reprodutivo, as suas chances de deixar descendentes, se ela desovar com todas as fêmeas que ficaram ali no harem. Algumas fêmeas, elas até mudam de harem para poder avançar a sua posição na hierarquia que depende do tamanho. Porque se naquele grupo que ela fazia parte ela era menor, talvez se ela for para outro, lá ela pode ser maior e ocupar a posição mais alta dentro daquele grupo. E ao fazer isso essas fêmeas aumentam o seu valor reprodutivo porque elas acabam monopolizando um harem mais cedo. Nem sempre é a maior fêmea que muda de sexo após o desaparecimento de um macho dominante. Isso parece não ser muito adaptativo, parece não fazer tanto sentido, porque a maior fêmea ela poderia desovar com todas as demais fêmeas se ela mudasse de sexo. No entanto, a maior fêmea dentro de um grupo não aumentaria o seu valor reprodutivo mudando de sexo se a fecundidade combinada de todas as outras fêmeas daquele grupo fosse menor do que a sua fecundidade atual como fêmea. Ou então, se a competição por esperma dentro daquele grupo for muito intensa. Nessas circunstâncias, o indivíduo maior teria muito mais vantagens reprodutivas em permanecer como fêmea, e uma das fêmeas menores poderia ganhar muito mais mudando de sexo. Essas previsões foram confirmadas em um experimento de manipulação com o peixe-papagaio, Sparistoma radians, onde a maior fêmea geralmente se recusava a mudar de sexo após a remoção do macho dominante dentro daquele grupo, e foi sempre nesses estudos uma das fêmeas menores que se tornou macho. É sabido há muito tempo que a mudança de sexo repetitiva ao longo da vida pode ocorrer em alguns invertebrados, mas a mudança de sexo em vertebrados foi pensada para ocorrer apenas uma única vez, ou porque havia restrições fisiológicas na reversão do sexo, ou porque não havia vantagens em voltar ao sexo original. Essa suposição foi derrubada por uma lista crescente de espécies de peixes, nas quais podem ocorrer múltiplas reversões de sexo. Essas reversões de sexo acontecem em diferentes condições ecológicas que favorecem essa mudança de sexo repetitiva. Um exemplo de mudança repetitiva acontece no verme Policheta o Fiotrocas puerilis. Essa espécie forma pares reprodutores. Em cada par, o maior indivíduo funciona como uma fêmea, permitindo que os indivíduos aproveitem a relação tamanho-fecundidade feminina. As fêmeas, ela acaba sempre precisando ser maior para poder produzir mais ovos. O que acontece, e os machos geralmente são menores, porém os machos eles crescem mais rápido do que as fêmeas. Com isso, a mudança de sexo acaba sendo recíproca, quando o macho se torna maior do que a fêmea. Então quando o macho é maior, ele passa a ser fêmea e a fêmea passa a ser macho. E aí eles vão ficando nessa troca-troca de sexo. Troca-troca internalmente. Isso permite que o par continue a maximizar o seu sucesso reprodutivo, ao longo de vários episódios de reprodução. Várias vezes que eles vão cruzando, né? Cruzando, lutando filhotos. Nesse sistema, o fato de o tamanho dos indivíduos em um par mudar com o tempo, cria um benefício para que essa mudança de sexo repetitiva aconteça. No pequeno peixe de Recife, Trima Okinaui, a mudança de sexo protogênico, a fêmea para o macho, ocorre quando uma fêmea se torna o maior indivíduo em um grupo social. Os machos podem voltar a ser fêmeas se eles mudarem de grupo social e se encontrarem subordinados a um macho maior do que eles. É provável que ocorram mudanças imprevisíveis na estrutura do grupo dentro das espécies como a Trima Okinaui, porque o seu pequeno tamanho, eles são alguns dos menores vertebrados conhecidos. Acaba fazendo com que eles sejam muito vulneráveis à predação, mudando muito rápido essa estrutura do grupo social que eles vivem. Além disso, curto o período de vida desses pequenos peixes, desses pequenos gobes, às vezes eles vivem apenas alguns poucos meses. Significa que qualquer atraso que eles tenham em encontrar um parceiro reprodutor pode diminuir seriamente o valor adaptativo reprodutivo daquele indivíduo. Por isso é muito mais vantajoso se ele trocar de sexo, se forem um macho e outro macho que se encontraram, do que tentar encontrar uma fêmea para poder deixar descendentes. Então esse processo de troca de sexo é muito vantajoso para a espécie. Conforme conhecemos mais a diversidade da expressão sexual da natureza, como nós já vimos e nós já tratamos em diversos vídeos aqui do canal, falando sobre por que fazemos sexo, a evolução do sexo, das genitálias, é difícil pensar em estruturas fixas de papéis sexuais e funções. Como nós também já descrevemos em outros vídeos aqui sobre a aprendizagem da sexualidade humana também. A evolução ela trilha caminhos diversos em cada espécie e produz uma grande variabilidade fisiológica e comportamental. Por isso aqui no canal eu busco sempre trazer um pouco dessa grande diversidade da natureza. E justamente se você quiser sempre receber esses conteúdos interessantes da biologia, do comportamento animal e humano, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para sempre receber os conteúdos que saem aqui toda segunda e sexta-feira. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que podem gostar desse conteúdo para que a gente chegue cada vez mais em mais pessoas espalhando um pouquinho mais dos conhecimentos da biologia, tendo esse diálogo super rico e produtivo com as pessoas. Por isso, justamente para abrir esse diálogo, deixe aqui nos comentários se vocês já conheciam essas espécies que conseguem trocar de sexo ao longo da sua vida. É interessante sempre conhecer que existem inúmeras espécies que conseguem fazer isso e isso faz parte da expressão natural do processo de desenvolvimento desses indivíduos. Por isso, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo tratando muitos outros conteúdos interessantes. E até mais!